Olá pessoal, infelizmente por causa da falta de internet banda larga, não está sendo possível a realização da live desta quinta-feira pelo YouTube e pelo Facebook do Paracato Rural. Mas na próxima quinta-feira, dia 13 de dezembro, estaremos aqui com o mesmo tema, que é recuperação de pastagem degradada e análise de solo. Não é isso Fabrício? Isso aí. Próxima quinta. Próxima quinta-feira, se você tiver dúvida, pode mandar sua dúvida para o 38991810123 ou comentar neste vídeo que está aí publicado. Um abraço para vocês. Valeu!